Você me pergunta por que eu estou assim, com os olhos chorando, tristeza sem fim, você sempre alegre e eu sem razão, estou dividido em o amor e a paixão. Coração bandido é esse meu, vivo e traindo você, coração ingênuo é o meu, todo esse tempo sem receber. Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você, contar que eu beijo em outro lugar. Dizer que já faz mais de ano, dizer também que eu te amo, mas gosto de outra. Coração bandido é esse meu, vivo e traindo você, coração ingênuo é o meu, todo esse tempo sem fim. Coração bandido é o meu, todo esse tempo sem fim. Toda essa saudade, nem sei mais de mim, quando vou assim, fugindo da verdade. Toda essa saudade, abandonado por você, apaixonado por você. Eu vejo o vento me levar, mas tenho estrelas pra sonhar, esta paixão ainda me guia.